As populações que vivem em áreas consideradas de risco contam com mais um apoio do governo federal para evitar tragédias. O Plano Nacional de Gestão de Riscos prevê ações como o mapeamento das áreas consideradas críticas e o monitoramento das situações emergenciais. Os moradores receberão com antecedência, por exemplo, alertas sobre enxurradas, deslizamentos e previsão de secas. Se você quiser saber mais sobre o plano, procure a Defesa Civil do seu município ou acesse o site www.defesacevil.gov.br.